Música Sobre a expressão de Deus na terra do mercado, a terra que trabalha na descrição, peço que o meu sete retalha, valeu meu versículo da Bíblia. E a Bíblia sai da Bíblia. Olei Marcos 2, versículo 8. No mesmo instante, Jesus sofreu o que eles estavam pensando e disse, Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil de dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua cama e ande. Pois vou mostrar para vocês que eu, o filho do homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico, E eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus dizendo, Nunca vim de uma coisa assim. Palavras do Senhor. Pregado, e a Bíblia da sessão passada. Obrigado. 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 Projeto de Lei nº 300 de 2019, de 28 de agosto de 2019, dispõe sobre a Lei do Grande Progrado Anual de 2018 a 2021. Também o Projeto de Lei nº 301 de 2019, de 28 de agosto de 2019, dispõe sobre a Diretriz Oceanária Prociculitária para 2020. Também vou encaminhar o Projeto de Lei nº 302 de 2019, de 28 de agosto de 2019, estima a receita fixa e despesa de Itaguarim para 2020. E não tendo o meu escrito, eu encaminhei o nosso projeto, eu estou encerrado de trabalho na terceira sessão, convoco o senhor de Paganhã às 8 horas, está encerrado de trabalho na terceira sessão.